Queridos, que Deus abençoe a sua vida. Quero compartilhar com vocês uma reflexão aqui. Está lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 1, diz assim. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa está e assim firmes no Senhor, meus amados. A palavra de Deus diz para nós estarmos firmes, firmes em Deus. Não é fácil, mas nós precisamos buscar em Deus essa segurança, estar firme nele. O versículo 6 diz, não estejais inquietos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica com ação de graça, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Queridos, eu sei que muitas das vezes nós ficamos ansiosos, aflitos, mas a palavra de Deus nos ensina a nós confiar no Senhor e orarmos, clamarmos, sabe? Para Deus ouvir a nossa petição, nosso clamor, que nós estamos precisando, que nós estamos passando. Desabafa no Senhor, dobra o seu joelho, clama, clama a Deus que Ele vai te responder, que Ele vai te ouvir, que Ele vai entrar com solução. E tudo que você está passando é passageiro, vai passar. Eu lembro de uma história de um rei que ele pediu para o seu servo escrever uma frase na sua coroa, que quando ele olhasse para essa frase, ele não se exaltasse e ele não ficasse abatido. Quando ele estivesse querendo se exaltar, ele tivesse equilíbrio. Ele voltasse atrás e tivesse equilíbrio. E quando ele estivesse a se abater, a ficar triste, ele olhasse para essa frase e ele também não ficasse abatido. E o seu servo foi lá e escreveu, vai passar na sua coroa. Então, queridos, quando ele olhava para essa frase, ele estava querendo, muitas das vezes, quando ele tinha vitórias, ele estava querendo se exaltar, se gloriar, ele olhava que aquilo era passageiro. Quando ele tinha derrotas, que ele ia ficar frustrado, abatido, ele olhava para aquela frase e ele lembrava, vai passar. Então, tudo vai passar. Mas a palavra do Senhor, ela não passará, ela se cumprirá. As promessas do Senhor, elas não são passageiras, elas vão se cumprir na sua vida. Creia no Senhor, confie no Senhor. Deus, ele é dono de todas as coisas, ele é o dono do ouro, da prata, ele é poderoso. Tem um versículo lá, no mesmo texto que a gente leu lá em Filipenses 4,19, que diz, O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas, em glória, por Cristo Jesus. Deus vai suprir todas as suas necessidades, confie no Senhor, confie no Senhor, Clame ao Senhor, ore ao Senhor. Deus vai enviar alguém, vai enviar ajuda, vai enviar socorro. Não se desespere, ore, derrame no Senhor toda a sua ansiedade, todos os seus medos, todas as suas angústias, suas frustrações. Clame ao Senhor, busque ao Senhor, que Ele pode te tirar. Confie em Deus, não confie no governo, não confie, não. Confia no Senhor, confia no Senhor. A gente tem que confiar, depositar toda a nossa confiança em Deus. Não no governo, não no nosso patrão, mas no Senhor, no nosso Deus, que pode solucionar qualquer situação. Não há nada impossível para Deus. Confie no Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Que Deus livre o Brasil do caos. Deus abençoe, em nome de Jesus.